Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui pela quarta vez, que eu já tive aqui... Não, é a quarta, quinta com essa aqui, que eu já fiz... Aí, eu vim no... NÃO! Nunca faça isso. Pode fazer um negócio desse. Já... Eu vou almoçar. Um copinho cheio de água, né? Água e café. Estou azedo, já fez. Vai encher meu copo. É... Fico... Fico muito feliz. Eu quero... Quero dizer que é a festa...